Vocês vêm me fazendo uma pergunta muito recorrente ultimamente, que é qual o brinquedo que eu tenho que ter na minha casa pro meu animalzinho de estimação? Fala família! Luiz Zuclo na área! E pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre qual o tipo de brinquedo que eu, o Luiz Zuclo, julgo ideal pra você ter na sua casa. A gente já fez um vídeo aqui antes sobre qual que é o brinquedo perfeito pros nossos animais de estimação. Porém, se a gente fosse falar assim, nossa, qual que é o brinquedo que você tem que ter na sua casa? São os tipos que eu vou falar aqui hoje. Que nada mais são do que brinquedos que fazem os nossos pets pensarem. É isso mesmo, não é difícil. É só fazer os nossos pets pensarem. Ah Luiz, mas qual que tipo de brinquedo vai fazer o meu animalzinho de estimação pensar? Negativo! Tem muitos brinquedos que vão fazer com que o seu animal simplesmente faça uma atividade física. Só que o mais importante de tudo é que eles possam desenvolver uma atividade física e mental. Simplesmente morder um ossinho ou brincar com uma bolinha, vai lá, pega e traz de volta, não faz com que eles se estimulem mentalmente, única e exclusivamente, fisicamente. Certo? Então, o que é muito bacana de você pensar quando você for adquirir um novo brinquedo pro seu pet? Vamos pensar em brinquedos que vão fazer com que eles pensem. E chave, você resolveu um problema sério na sua casa. E por que brinquedos efetivamente interativos com eles? Porque vão fazer com que eles passem minutos, até mesmo horas, variando aí do seu cachorrinho, fazendo uma atividade. E ali ele vai cansar tanto a energia física quanto a energia mental dele. Ótimo! Depois disso, o que acontece? Relaxamento. Que é o que a gente efetivamente precisa de nas nossas casas. Um cachorro que fique sempre calmo. Que ele saiba que ele tem coisas pra ele fazer. Ele vai brincar, ele vai passear, ele vai fazer um treino com o dono dele. Ele vai fazer um monte de interações e depois relaxar. Chave, você resolveu o seu problema. E hoje no mercado existe uma infinidade de brinquedos iguais a esse que eu estou falando. Que façam com que eles efetivamente pensem. Você pode pegar os quebra-cabeças, você pode pegar aquelas torres que eles têm que selecionar, qual que é o bloco que ele tem que tirar pra efetivamente comer o negocinho que ele tanto quer. Aquelas bolas que você coloca petisquinha e solta pela casa. Tudo isso aí vai fazer com que eles passem horas, 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 horas pensando. Isso é ótimo. Certo? Pessoal, então a próxima vez que você chegar num pet shop e você pensar em comprar alguma coisa, lembre dessa dica. Vamos buscar brinquedos que efetivamente façam eles pensarem. E aí sim você vai ter um cachorro muito mais feliz na sua cara. Certo? Pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar a sininho de notificações, me seguir no Instagram e no IGTV, ficar por aí todo o conteúdo que eu passo por lá. Também ficar de olho no nosso Spotify, que você que está indo para o seu trabalho, está sem tempo de assistir o vídeo, pelo menos você escuta o que a gente está falando. E é muito legal. E é isso. Like, comentários também sempre ajudam. Vejo você no próximo vídeo aqui do canal. E é isso. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho